E aí galera, Carlos Geovane vai gravar com vocês aqui agora uma música canteiros, tá? E é mundo fagre. Desde os olhos de saudade, tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Correndo meus dedos loucos, em versos tristes, em ventos, nem aqui daquele tempo. E comenta, comenta mesmo, pode ser até amanhã, feito claro, feito guia, faz nada do que me dizem, me faz sentir alegria, eu só queria. E aí galera, Carlos Geovane vai gravar com vocês aqui agora uma música canteiros. E é esconder a tristeza, vida sobre todo, tanta tristeza. Cuidemos de tudo e cuidemos da vida. Ou se não chega a morte, ou coisa parecida, nos arrasta a mão, sem ter vista a vida. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de todo, é o topo sazinho. São as águas de março, lutando o verão. Saque a vida em nossa interação, eu só queria. Eu bato com gosto de framboesa, a correr entre os canteiros. E é esconder a tristeza, vida sobre todo, tanta tristeza. Cuidemos de tudo e cuidemos da vida. Ou se não chega a morte, ou coisa parecida, nos arrasta a mão, sem ter vista a vida. Com as águas de março, lutando o verão. Promessas de vida em nosso coração. Com as águas de março, lutando o verão. Promessas de vida em nosso coração. E aí galera, gostou? Dê aquele joinha, se inscreve no canal.